Cuida pra cuidar menino, tamo por cá Cuida pra cuidar Hoje é 17 de abril Dia da campeada aqui em Brejinho Aqui é dentro d'água, é só viveira E aqui é assim Cuida pra cuidar que eu tô por cá Tá um rato, tá chegando Cuida O peixe ali é comendo o passo Cuida pra cuidar, pai Tô por cá O peixe choca ali Os outros caboclinhos tá ali Cuida Cuida pra cuidar Tchau e abrigado